A CIDADE NO BRASIL 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 Se você desconhece, Ghost of Tsushima está sendo desenvolvida pela produtora Sucker Punk, que por sinal tem grandes trabalhos reconhecidos, como a franquia Sly Cooper e a franquia Infamous. A empresa foi fundada em 1997 e, por sinal, começou trabalhando com a Microsoft, onde eles faziam projetos variados em desenvolvimento de aplicativos. Depois de um bom tempo, no ano de 2000, a empresa assinou contrato com a Sony, iniciando o seu projeto do Sly Cooper no PlayStation 2 e por aí vai. E um detalhe bastante interessante é que a Sucker Punk é um dos estúdios mais mimados pela Sony, juntamente com a Nauti Dog e a Insone. Pra contar uma boa história de Samurai, galera, obviamente a gente precisa primeiramente de um bom Samurai, né não? E o nosso protagonista, Jin Sakai, parece ter sido a peça perfeita pra lidar com as hordas mongóis que estão querendo invadir Tsushima. E se você tem dúvidas sobre as habilidades desse personagem, é só dar uma conferida nos trailers divulgados e no estrago que ele causa com a sua querida Katana. Um detalhe bastante curioso é que o Jin não é um guerreiro que parece gostar daqueles tipos de traje todo ornamentado e tudo mais, tá galera? Pelo que parece, o personagem prefere usar uma capa de palha pra poder se isolar melhor da chuva e do vento e o seu traje vermelho parece refletir as folhas vermelhas que rodopiam e flutuam pela ilha. E claro, né galera, Jin Sakai não iria tancar todo mundo sozinho, né? É por isso que existe aliados como a Masako, uma arqueira habilidosa que aparece com destaque na estreia do trailer de gameplay do jogo. E sim, pelo que a empresa disse, os dois têm uma lealdade grandiosa. No final do século XIII, o Império Mongol tem devastado as nações ao longo da sua jornada pra conquistar o Oriente. A ilha Tsushima é tudo o que existe entre o Japão continental e uma enorme frota de invasão mongol liderada pelo cruel e astuto general Kotun-kan. E em meio a essa invasão, muitas pessoas morreram e muitas casas foram queimadas. E então, o nosso último sobrevivente, Jin Sakai, tá decidido a fazer o que for pra proteger o restante do povo e recuperar a sua casa. E nessa jornada, o protagonista deve deixar de lado as suas tradições respeitosas como o guerreiro e começar a formar um novo caminho. O caminho do fantasma. Um único caminho pra liberdade de Tsushima. Treinei você pra que lutasse com honra. A honra morreu naquela broia. O cara merece sofrer. Jogado em terceira pessoa, agora é hora da gente falar de uma das principais concepções de Ghost of Tsushima, tá galera? Que é aquela adoção gradual das técnicas de luta e furtividade do nosso protagonista, que por sinal pode variar entre ser sanguinário sem precedentes ou até mesmo furtivo e emplacado. Isso só depende de você, mas independente das suas escolhas, o combate do jogo tá bastante focado no uso de espadas. Seja em luta individual ou até mesmo em pequenos grupos de inimigos, tá? E claro, você já sabe, né? O nosso personagem não é só um especialista em espada, mas sim um mestre mortal que sabe bem o que faz em combate. Como eu citei, galera, ao contrário do modo furtivo do jogo, Em certos momentos, você vai precisar cronometrar certinho seus ataques pra talvez causar um grande estrago. Não pense que vai ser tão simples matar todo mundo igual apareceu no trailer de gameplay, tá? Tudo tem que ser muito bem pensado antes de ser feito. No caso do modo furtivo, enquanto você jogar, você vai sentir grandes vibrações de Tenchu onde você pode, por exemplo, pular num grupo de inimigo e acionar um sistema de segmentação de kill que desacelera o tempo, tá? Permitindo que você elimine mais de um inimigo em uma rápida sucessão. E semelhante a Sekiro, o nosso personagem também vai ter um gancho pra escalar em certos pontos do jogo. Eu tenho certeza que você vai concordar com isso, tá? Mas um dos detalhes mais incríveis quando o jogo foi anunciado foi o cenário do game, né, galera? Vapo, eu fiquei impressionado com a beleza e a riqueza dos detalhes, principalmente quando se trata de uma época totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. E claro, a gente sabe que nos últimos anos, uma das coisas mais interessantes de um jogo de mundo aberto é quando se trata do aspecto e do tamanho do mapa. E apesar de eles não revelar o tamanho real do mapa, é bastante válido a gente lembrar que muitos jogos da atualidade têm oferecido um tamanho bacana pra ser explorado. E aqui na Ilha de Tsushima, eu acho que o mapa não vai desagradar tanto, tá galera? Julgando pelo simples fato do personagem ter um cavalo, ou seja, mapa pequeno é o que não vai ser. E uma coisa interessante é que de acordo com a Sucker Punk, o jogo vai ter lugares incrivelmente fantásticos, com bastante fauna e flora, além de muita vida. A gente sabe que a Sucker Punk manja bem de criar mundos abertos, apesar de ser totalmente diferente daquilo que ela tá acostumada a fazer, tá? Mas depois de conferir muitos trailers e imagens, eu tô bastante hypado na questão de exploração e liberdade desse jogo. Pelo menos nos trailers, dá pra gente perceber que vai ter muita área florestal, né? Vistas super panorâmicas do topo de uma certa montanha selvagem e várias outras paradas bem insanas, tá? Enfim, eu mal posso esperar pra conferir e se você tem dúvidas se o mundo aberto vai ou não ser tão brilhante assim, aqui eu reservei pra vocês algumas imagens da imersão da coisa e da beleza exuberante do Japão Feudal. É praticamente óbvio que a arma nesse jogo vai ser uma coisa fundamental, né galera? E a partir dos diversos trailers divulgados do jogo, a gente percebe que vai ter uma quantidade agradável delas. Desde katanas samurais, sanguinárias, até arcos e cavalos blindados, né? Entre muito foco. E segundo a Sucker Punk, a intenção é fazer com que a história do jogo seja totalmente pura e original, sem se desviar do foco em questão, né? Dos combates e da cultura mongol. Aqui tudo é ricamente detalhado e muito bem pensado. Por exemplo, galera, essa armadura nesse jogo aqui não vai ser aquelas que a gente tá acostumado a ver simplesmente por ser algo antigo e medieval, tá? Mas sim algo realmente quadrado, mano. Por quê? Porque normalmente quando a gente tem a ideia de um jogo samurai, a gente sempre lembra, né, daquelas armaduras que a gente vê em Mio ou em Onimusha também, coisas do tipo, mas não, mano. Aqui a parada é bem mais específica daquela época. Ou seja, a gente vai se deparar com armaduras um tanto quanto mais simples do que a gente tá acostumado a ver em jogos medievais, tá? Uma das coisas que tem chamado bastante atenção de forma grandiosa em jogos exclusivos é a dublagem brasileira, né, galera? Ela nem sempre sai bem em vários jogos, mas quando o assunto é exclusividade em ambos, a gente realmente percebe a qualidade incrível que chega pro consumidor. Ghost of Tsushima vai ser totalmente dublado e legendado em português brasileiro, mas se você quer entrar naquele clima mongol de forma ainda mais realista, foi citado uma dublagem em japonês com legendas em português, tá? Essa citação não é uma confirmação, galera. Mas eu confesso que ia ficar muito louco também, igual a gente vê em jogos como Nioh e Nier Automata. Bom, é difícil falar sobre isso, mano, porque as dublagens brasileiras do jogo também é muito da hora, né? E você pode conferir isso nesse trailer aqui agora. A produtora recebeu muitas perguntas sobre o jogo em uma entrevista lá na E3, galera. E uma dessas perguntas foi sobre a dificuldade do jogo. Afinal de contas, jogos como esse tem o costume de ser bastante insano, né? Como a gente viu em Sekiro e na série Souls também. E aqui a produtora falou que existem níveis de dificuldade, e isso é realmente importante, eu concordo. Mas eles complementaram dizendo que o Ghost of Tsushima não vai ser um jogo jogado somente por pessoas, né? Que procuram combates insanos e coisas realmente fundamentadas. Mas também pessoas que só querem ver um visual incrível, né? e apreciar uma gameplay. Então ele finaliza dizendo que a dificuldade do jogo vai ser o que todo mundo espera em um jogo de samurai. Baseando nisso que ele respondeu, galera, eu acredito que o desafio vai ser insano, tá? Principalmente lembrando de Nioh, de Sekiro e tantos outros jogos de samurai. Então, galera, depois da nossa conversa sobre esse que é um dos jogos que eu realmente tô hypado pra esse ano, eu sou bem sincero em dizer, hein, mano? Eu tenho pensamentos bons e ruins sobre esse jogo. Sobre o lado bom, em questão de exploração, né? Em ambientação e combate, o jogo realmente parece chamar muito a atenção. Além dessa dublagem monstruosa que, meu Deus do céu, tá muito foda, né? Mas, sinceramente, galera, eu fico com o pé atrás sobre o tamanho do jogo real, tá? A Sony realmente faz um jogo que, meu Deus, é muito foda e eu espero que esse seja um jogo mais ou menos do tamanho de Nioh ou até maior em questão de tempo de jogatina. Eu fico um pouco preocupado, por quê? Porque tem muitos jogos que a Sony faz que são impecáveis, mas é pequeno demais, mano. Mas sobre a qualidade, sobre o universo que se resume Ghost of Tsushima, sem dúvidas, é um game que tá na minha lista de aquisição com certeza, tá? E vai rolar sério aqui no canal também. Enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que, principalmente, esse vídeo tenha tirado muitas dúvidas de vocês sobre esse jogo. E se você puder deixar um like antes de fechar o vídeo, eu agradeço demais. E não esquece também de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.